Negociações por Biro são encerradas, a Ponte Preta tá alucinada, o Biro tá triste porque a gente não tá vencendo e perdemos pro esporte no último episódio. Resultado de um confronto direto é que agora estamos na quarta posição, faltando três jogos e só um Deus nos acuda. Um tropeço que a gente tiver, por exemplo, podemos terminar essa rodada na oitava posição, é bizarro como tá disputado essa reta final. Segunda temporada se encerrando hoje então com decisão pra cima do Brusque, pra cima do Amazonas e pra cima do São Paulo. Só um recado antes de tudo é que se você for novo no canal você não sabe, mas se você for das antigas você tá ligado, aqui o lema é, aqui não tem reset. Ou sobe ou não sobe e mano, é isso. Pra encarar essa primeira decisão fora de casa a gente tem o Cegovinha, seta pra baixo, vamos colocar o Marinho, o Diego Alves tá também seta pra baixo. Mas goleiro mano, eu não gosto de mexer não, ele tá bem demais, mas é, mas eu vou ter que colocar né véi. Diego Alves pode tomar frangos incríveis, vamos meter o Pedro Rocha pra começar esse jogo, deixar o Marinho com a braçadeira. Terence tá mais cansado, mas eu não vou querer poupar não. Vamos deixar ele, se der ruim em segundo tempo a gente bota outro jogador. E já estamos aí no estádio Augusto Bauermando de Campo do Brusque, aquele esquema voadora no like. Já se inscreve se caiu de paraquedas mano, ajuda aí, dá essa inscrição, deixa o like também. É uma série que a gente pega no sistema raiz, onde não tem aquelas edições todas cheias de efeito, é porque aqui é na raiz. Essa série é raiz e vire membro pra ter acesso antecipado aos novos episódios, seja aí mano, da Master, do Rumo ao Estralato, de tudo que estiver rolando aqui no canal por apenas R$ 4,99. Além de você curtir o meu trampo, me ajudar financeiramente e ter outros emojis aí bem insano, valeu? Agora um outro detalhe pra galera que tá chegando. Esse aí ó, primeiro link na descrição, tem os melhores pets do mercado, 100% atualizados, tem pra PES 2013, 2017 e esse que a gente joga, que é o Super Gogol's Pet pra PES 2021. O melhor pet do mercado, mais atualizado e completo, 20 narrações, 16 mil faces, mil estádios, 160 treinadores pro modo de Master League e muito mais. Obviamente tem os option files também, pra galera do PS4 e PS5, tanto pra PES 2020 quanto PES 2021, tudo nesse único link. E qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram, que eu respondo todo mundo. Aí já tem a primeira jogada, sobra, recupera ela já, mete pro Marinho, o Marinho. Vou começar já deixando o time mais ofensivo hein molecada, vou ficar nessa de economizar, seta pra frente não. A gente precisa fazer gol, a bola voltando pro Pedro Rocha, Rochinha já abre esse jogo pro Luan Cândido. O Benítez já encosta ali, pede essa, toca, manda de primeira pro Biro, tem passagem ali também do nosso latera. Vai Luan Cândido, vem Biro, passou, tomou, linha de fundo, o lance é bom demais, rolou pro Teranzi, explode na defesa do Brusque. Boa jogada de tabela, puxando tudo errado hein. Ih, olha o passo errado ali do Brusque, o Biro só agradece. Chamou o Sobral, vem de tabelinha, vai Sobral, bati pro gol, explodiu. Voltou, Navarro, tenta de cabeça ela sobra ainda com a ponte preta. Marinho pro Natanael, vai pra linha de fundo e agora, agora rolou pra trás. Pro Teranzi, mano, mas a bola não chega. A ponte tá pressionando, a ponte tá jogando bem, tá criando jogada, mas segue 0x0. 37 minutos aí, primeira etapa, vem novamente a ponte. Benítez, escorou pro Navarro, boa no Teranzi, vai Marinho, vai Marinho agora. Domina, tenta, protege, são dois, o Marinho é bom de bola. Rolou pro Teranzi, ajeitou no Benítez, capricha Benítez. Meu pai sagrado, velho, toda hora tem um bloqueando o chute. Aí a jogada é boa, Luan Cândido, errou o passe, Luan Cândido. 0x0. Luiz Henrique dá o corte e mete ela na bagunça. Edson, tirou, hein. Tá difícil pra ponte conseguir esse acesso, mas o time não, não desiste. Bola pro Teranzi, o lançamento ali é pra buscar. Ah, zagueirão não quis se complicar no lance. Teranzi mesmo, bate o lateral aí pro Marinho, vai Ponte Preta, vai Ponte Preta. Volta a jogada pro Sobral, ajeitou no Nathanael. Tenta olhar pro meio, não tem opção por ali. Aí o Marinho, Nathanael pedindo na linha de fundo, caprichou, cruzamento. Vai na bola, Navarro. O Navarro não vai, Sobral recupera. Tem o Biro, ajeita Biro, devolveu, sobrou. Pro Teranzi, tá sem espaço pra chutar. É impressionante, o Brusque se fecha. Vai Teranzi novamente. Meteu ela pro Biro. Forcei o passe. Luan Cândido, vem passando o Biro. Devolveu pra ele. Agora é contigo Luan Cândido, é contigo garoto. Rola pra trás. Salva o goleiro. Tinha um jogador da Ponte preparado pra meter essa bola na rede. E segue o 0x0. A gente tenta pressionar ali, mas vai dar o contra-ataque pro Brusque. Aí é no perigo, é no risco. Dominou. Vai bater pro gol. Chega a Ponte recuperando. E a bola não sai pra gente botar sangue novo no jogo. Sobral divide. E perde. Lançamento. Diego Alves não tá ali. Mas Pedro Rocha salva a Ponte Preta. Meu Deus. Não sei se vai dar mais tempo de fazer outras coisas. Mas vamos colocar alguém descansado, né? Mexer aí na frente. Mexer no Navarro não dá. Mas o Navarro é ruim. Vamos botar também ali o meio campo todo novinho. Luan Cândido sai. Vai Jean Carlos. Se a gente pegar essa bola, vamos ter mais uma chance. Potiguar. Olha o Potiguar perdendo. Falta. Vamos botar o time pra frente. Vai Biro. Bate ela rapidinho. Gé. Já olhou. Segovinha. Isso. Nossa. Passa no contrapé, mano. No contrapé. Mas ele busca. Ele olha pra área. Tem opção ali chegando de fora dela. O tapa no Nathanael. Quem é que vem, mano? Todo mundo marcado. Tá na posição legal Segovinha. Mas cadê o resto do time, mano? Tá protegendo, tentando achar espaço Segovinha. Agora ajeitou o cruzamento. Quinto tira a defesa do Brusque. E termina o jogo em Santa Catarina. Zero a zero. Apesar de toda a pressão que a gente meteu no jogo. A Ponte Preta tá amarelando, velho. Nessa reta final. O Sport venceu. A gente tem que ser caro do quinto pra baixo. E olha o que acontece. A gente consegue manter o G4. Não sei como. Mas no saldo de gol desempatado com o quinto com o sexto colocado. Ave Maria. Caraca, mano. Tá no limite. Vamos ver se pelo menos vai ter time 100%. Ah, tem time 100%. Segovinha um pouco certa pra baixo. Vou ter que começar com o Marinho, né? Mas Segovinha fica lá no esquema pro segundo tempo. E agora é encarando o Amazonas. Ave Maria. Bora a ponte. Jogo no Moisés Lucarelli. A gente teve mais uma chance. Tá tudo conspirando pra gente conseguir o acesso. Porque a gente tropeça. Os adversários também tropeçam. Mas agora é certeza. Se a gente não vencer esse jogo. A gente perde o G4. Pra última rodada. Afastou mal ali a defesa do Amazonas. Vem Nathanael. Pro Marinho. Vai pra cima deles. Marinho. Olhou ali na frente. Tem boa bola pro Benítez. Capricha Benítez. Pede. Devolve. Recebe. Bate. Guarda. Martin Benítez. É gol. Da ponte preta. Vamos, macacá louca. Martin Benítez. Recebeu a tabelinha. Na moral, né, cara? Com o Terence. De pé em pé. Até a finalização. Caprichada e colocada no cantinho do goleirão do Amazonas. Vamos, mano. Esse resultado já tá ótimo. Mas a gente já viu que tem dois times empatados. E eles estão no saldo de gols. A gente pode vencer e ainda perder a liderança. Caso esses times goleiem em suas partidas. Aí o Navarro. Meteu bola pro Terence. Já tem o Biro passando. Benítez também. A defesa ali conseguiu sacar essa bola, velho. Pelo amor de Deus. O Amazonas vem. Vem carregando. Ponte Preta marca com um, com dois, com três. Matem o Silvio Ocheiro e fã da defesa. Já vai ganhando essa jabotando à frente. Marinho. Não era ali, cara. Era pro Terence. Tem bola chegando. Invadiu a área o Amazonas. Ah, vai dar pênalti, mano. Vai dar pênalti. Ele tá marcando pênalti pro Amazonas. Fernando Sobral não se conforma. Bora ver se foi. Ah, foi, mano. Sobral atingiu a perna do cara sem bola. Bora, quietua, Diegão. Vamos defender, rapaziada. Vamos pegar esse pênalti. Vai, 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 quietu. Não, vai, não. Diego Alves. Gol do Amazonas. A Amazonas vem cruzamento. Dieguito Alves. Tirou, voltou com ele. Vamos lá, meu goleirão. Já sai na frente. Aí o Benítez. Olhou o Biro. Vamos inverter essa jogada. Vamos achar espaço na outra ponta. Cara, a bola não passa. Desviou ali na marcação. Onde o Preto tá pressionando pra roubar mais uma bola. Nathanael. Conseguiu. Aí o Terence. Tem espaço pra correr. Tem o Marinho. Tem o Navarro. Tem o Biro. Galera toda se apresentando. E eu não consegui tocar a tempo. Vai, Minimício. Passou. Passou o Terence. Recebeu linha de fundo. Capricha. É escanteio. Vamos lá. Bola parada ali é com a gente. Pode mandar na bagunça o Terence. Meteu ela fechadinha demais. O goleirão sai de soco. Vamos lá. Terence na bola. Vai o time da ponte inteira. Quem é que passa? Vai, Benítez. Toma que é tua, cara. Dois minutinhos de acréscimo. Olhou pra grande área. Tá difícil, Benítez. Tá difícil acertar esse passe, Benítez. O cara do lado, mano. Ele preferiu tocar um pouco mais a frente ali, marcado. E já tem o Ju ali perdendo essa bola. Não tem gracinha, não. Benítez bota na frente o tapa. Sobral. Adianta. A ponte já começa botando seta pra frente. Tem o Marinho passando. Ah, meu Deus do céu. Por que que mandou fraco? Tô mandando lá na ponta forte. O cara dá um tapinha de leve. E olha a ponte. Olha a ponte. Tomou. Vai, Benítez. Ai, meu Deus. O passe não chega. Volta de novo. Tá todo mundo sem força nesse pé, mano. Vamos tocar essa bola com força, velho. Deu contra-ataque ali pro time do Amazonas. Edson vai complicar aí, não. Saiu na moral, cara. Sessenta minutos. A gente tá perdendo o G4 com esse empate. A gente tá indo pra última rodada, não dependendo das nossas forças. Vem o Biro. Tentou a canetinha. Pressiona. O Amazonas se safa, velho. Tá impedido. Se tocar... Não tá. Não tá, velho. Não tá impedido, mano. Olha o corno que deu... O corno que deu condição. Luan Cândido. Luan Cândido. Olha lá. Tá moscando. Não presta atenção na linha de impedimento do time, não. O Amazonas vira o jogo. Já era acesso. Entrega os pontos, mano. Já era. Sem chance. Tentar buscar o prejuízo aí, mano. Diminuir o prejuízo. Segovinha tá doido pra entrar, mas tá certa pra baixo. Aqui o Teranzo. Capricha, Teranzo. Bola pra fora. Vamos... Vamos mexer no time. Não dá pra esconder pra ninguém que a gente tem que ir pro tudo ou nada, né? Se eu tirar um atacante, não vai adiantar em nada. Então vou sacar um zagueiro. Vou botar Segovinha e Marinho lá na frente. Cara, deixar o Segovinha mais pra ponta, né? O Marinho descansado vai jogar numa espécie de segundo centro-avante do time. Jogar o lado ali do Navarro. E cara, o Biro vai desse jeito mesmo. O Gé. Não vou mexer, não. Apesar do Biro... Do Gé não tá... Do Gé não, cara. Apesar do Navarro não tá jogando nada. Vou manter desse jeito. Deixa o Biro ali como ponta esquerda. Vou mexer também nos pontas do nosso time, né? Os laterais, aliás. Pra ter um fôlego a mais. Ainda posso fazer algumas outras alterações. Sacar o Benítez mais cansado. Botar o Mateuzinho. E vem a ponte disparando pro contra-ataque com o Mateuzinho. Tá encostando do lado dele o Marinho. Chama na tabela. Vai, Mateuzinho. Ajeitou. Não, véi. É pra tocar não, cara. É pra chutar pro gol. Aí o Teran já manda pro Sobral. Vai, ponte. Vai, ponte. Abre essa jogada pro Navarro. Deixa pro Biro, Navarro. Era pro Biro, cara. Não era nem pra ele ter ido, mas tá bom. Tá melhor que nada, que a posse de bola ainda é nossa. Tá sozinho, solitário. O Teran errou. Passe pro Teran, meu Deus do céu, cara. Vai todo mundo aí pro último ataque. Tem mais uma jogada a ponte. E agora, e agora, Mateuzinho. Solta a bomba pra fora. Perdeu, mano. Todo mundo ali atrás, segurando, esperando o lance. A gente perde o jogo. O jogo em casa. Ah, já era. Já era acesso. Essa derrota a gente cai pra quinto, ó. O Ceará, mano. O Ceará nos passou. Só um time, pelo menos, nos passou. Mas pro último jogo a gente tem que vencer. E o Ceará tem que perder. Se eles empatarem, já era. Não pode nem empatar. Ah, mano, brincadeira. A gente perdeu do Lanterna. O Amazonas já tá rebaixado. Que doideira, cara. Perdemos pro Lanterna. E agora vamos pegar o Líder. O Líder já ganhou. Provavelmente não vão jogar tanto. Mas ainda temos chance, rapaziada. Porque o Vila Nova vai jogar em casa contra o Ceará. O Vila tem que vencer esse jogo. E olhando no calendário, o Vila tá em décimo primeiro. Não tem muito o que disputar também, né? São Paulo no ataque. Cruzamento. Tira a defesa. Bora, Benite. Vamos lá, Macaca. Já toca no Teranzi. É passe de primeira. É tabela envolvente. O Benite tem espaço. Dá pra carimbar pro gol. Ninguém marca. Ele solta uma bomba. Contigo, Teranzi. Capricha essa, meu garoto. Meteu ela pro Navarro. Sobrou pro Segovinha. E a emendade primeira. São Paulo já recupera, mano. Tá ali com o Luciano. A gente vai com o zagueiro e tudo. Ah, na bola, velho. Foi só na bola. O Ancândido já ganha essa pro Biro. Já vai, Biro. Nele no Benites, cara. Agora. Vem. Navarro. Domina. Domina e toca. Faz um pivôzinho que seja Navarro. Uma vez na vida, Navarro. Uma vez na vida, cara. Ajuda o pai. E vai, ó. Vai sair na cara do gol. Borrou a zagueirão. Galera na área. Vamos ver se a gente chama alguém, mano. Chega junto ali, ó. Se aproxima dela o Nathanael. Tá o Teranzi pedindo. Boa bola pro Teranzi. Chegou. Olhou. Segovinha. Ajeita pro Biro. Bate e volta. Biro. 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 Salva o goleiro. Como? Ele tava no chão, mano. Ele consegue reagir ao lance e fazer uma defesa milagrosa pro São Paulo. É o gol da ponte que falta. É o gol que falta. Vai ter mais um ataque. Tem o Navarro passando. O Sobral não toca. Ele tá marcado. Vamos, Sobral. Bati pro goleiro. Defender de novo. Incrível, mano. Incrível. Na moral. Olha só. O cara marcou. Não deu pra tocar pro Navarro. Vamos ver se capricha nessa Teranzi. Mandou pra área. Mandou fraco demais, cara. Mas sobra ainda com a ponte. Teranzi. Domina. Quem é que passa? Não. Mas vai tomar banho, cara. Mas vai dormir, time. Vai dormir. Segundo tempo. Aí o Luciano já erra. Vamos lá, Edson. Já pegou essa na moral pro Navarro. Tem contra-ataque daqueles pra ponte. Bola pro Biro. Vai sair na cara do gol. Vai Biro. Vai Biro. Vai Biro. Vai Biro. Rolou pra fazer. Não faz. Segundinha. Mano. Caraca, velho. Difícil, hein. Difícil. Difícil demais. Olha o São Paulo entregando de novo a paçoca. Tá recheadinha pra Tubiro. Capricha, meu garoto. Encosta ali, Teranzi. Já passou o Navarro. Ele manda é pro Benítez. Ah, explode na defesa do São Paulo. A abertura de jogo. Ná, tá na. É o Ben demais, cara. Tomou a bola, mas depois perdeu. Depois cansou. O time já tá cansado. Boa. Na moral ali. O Sobral recupera o Navarro. Ah, Navarro. É, mano. É difícil errar um passe desse, né, Navarro? É complicado. O Navarro não dá, velho. A gente vai ter que buscar um outro centroavante ali. O Navarro se apagou de vez nessa reta final. Quando mais a gente precisava de um centroavante. Navarro apagadaço, mano. Apagadaço. Nathanael tenta. Vamos mexer no time. Botar sangue novo. Quem dá pra mexer, ó. Os caras ali, mano. Vou sacar o Teranzi. Vou ter que mexer no meio. Botar os caras de sangue novo. Laterais também, mesma coisa. Toda vez, né. Os laterais do time cansam pra caramba. Lá na frente, Segovinha. Eu vou fazer o seguinte. A gente precisa de gol. Sacar o zagueiro e bota o Marinho. Não adianta, né, cara. Perder por um. Empatar por qualquer resultado. A gente precisa é vencer. Então vai o Marinho, Segovinha mais na frente. E bora ver se vai dar certo. Segovinha ajeitou pro Elvis. É pra bater de fora da área. Elvis. Perdeu. Perdeu a ponte. Um dos melhores batedores do time, né. O Elvis já fez muitos gols de fora da área. Teve essa chance. Ele iniciou a jogada. Ele passou lá pra receber. E era isso, cara, ó. Era bater pro gol. Navarro domina. Bate pro gol. Defende mais uma. Ah, não tem como, véi. Não tem como, cara. Não dá pra ganhar desse time. Bola não vai. Aí o Biro. Ajeita com o Navarro. É agora. É agora, Navarro. Eu nunca te crieguei. Eu nunca te critiquei, Navarro. Já estourado o tempo de acréscimo. Ele mete bola na rede. Pode ser o gol do acerto, cara. Pode ser o gol do acesso. Eu não sei quanto tá o jogo, mas se o Vila tiver vencendo o Ceará, a gente tá na primeira divisão com esse 1x0, com esse gol do Navarro no apagar das luzes. Aí a jogada, mano. O tapa do Biro, o Navarro, tabelou bonitinho. Daquele jeito o Edson também foi pro ataque. E a gente mete o gol. Rapaziada, eu não quero nem ver, mano. Vou tapar um olho. Ceará, 0. Vila Nova 1. Vila Nova 1, moleque. Conseguimos o acesso. Ponte Preta em quarto lugar. O São Paulo subiu. Goiás em segundo. Esporte em terceiro. Mano, passamos o Bozão. E olha só a seleção. A seleção da temporada. Rafael Navarro, não sei como. Mas ele tá na seleção. Terence e também o Fernando Sobral da Ponte Preta. Subimos no último instante, mano. Na bacia das almas. E o Mbappé foi o melhor do mundo. Melhor da Ásia foi o Neymar Júnior do Au e Lau. E a diretoria agora vai rever os nossos planejamentos. Obviamente, eu espero que a gente não seja demitido, né? Ah, não vamos, mano. Diretor ali tá falando que essa temporada foi incrível. A gente consegue o acesso pra primeira. E o Soça, o melhor da América. Bora lá então pra próxima temporada. Temporada São Paulo, Goiás, Ponte e o Esporte subiram. Fortaleza, Vitória, CRB e o Grêmio Novo Horizontino tão rebaixados. Temporada 2026. A gente promovido pra primeira divisão. Nossa, mano. E sinceramente, a gente batalhou demais. Batalhamos muito, mas eu tenho que ser sincero. A gente tropeçou demais nessa reta final. Deu pra ver que não dá pra confiar no Navarro. O Navarro fez o gol do acesso. Eu não vou poder dispensar ele. Mas a gente tem que achar um centroavante que seja mais consistente. O Navarro oscila demais, cara. E a diretoria tá querendo terminar essa temporada em pelo menos sexto. Eu vou concordar. Porque, mano, o objetivo é garantir uma vaga pra próxima Libertadores. A sexta posição dá. Caso a gente não consiga, provavelmente seremos demitidos. Então vamos ficando por aqui, mano. Primeiro link na descrição, você adquire esse super patch pra PES 2021 100% atualizado. É o Gogol's Patch 20 narradores diferentes, mil estádios, 16 mil faces. É a imersão da imersão. Mais de 160 treinadores pra você jogar no modo Master League. E, obviamente, tem outros patches caso o seu PC não rode a versão do patch pra PES 2021. Tamo junto, é nóis. E até a próxima! Vire membro e tenha acesso antecipado ao próximo vídeo, nesse exato momento. E já vai comentando as sugestões de novos reforços pro nosso time.